A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu falo mais sobre os aspectos construtivos, eu acho que a grande lacuna do arquiteto é essa coisa da construção que ele está abrindo mão cada vez mais. Ele abre isso em detenimento de uma beleza que, no meu ver, é falsa também. Porque a beleza não é isso. Eu acho que a beleza é uma coisa fundamental em qualquer coisa que se faça na vida. Eu acho que a beleza tem que ser imerente. É uma busca constante do ser humano e da beleza. Na sua maneira de andar, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de lidar com qualquer tipo de arte, de se emocionar com a arte. Isso é uma obrigação do ser humano. Então, eu não gosto muito de falar de beleza porque eu acho que é uma coisa obrigatória. Se você conceber arquitetura sem beleza, ou se você conceber qualquer ação do ser humano sem beleza, eu acho que ele está cometendo um crime cultural. Mas é feito um monte para aí, né? Agora, ninguém discute isso entre os arquitetos, que a arquitetura não tem que ser bonita. Eles, muitos deles, produzem uma beleza que, no meu entender, é falsa. Uma beleza montada em cima desses envelopamentos aí é uma beleza falsa. Pode criar um objeto por fora, mas não tem nada a ver por dentro, é uma beleza falsa. Uma beleza que não se incorpora ao todo, né? Então, eu acho que eu não vejo como uma coisa pode ser bela se ela é mentirosa. Eu acho que a honestidade é uma coisa fundamental em qualquer atuação do ser humano, que seja. Então, essa questão da honestidade em relação ao processo de recepção da arquitetura, né? É fundamental, né? É fundamental. Então, agora, voltando à beleza, é lógico que a gente, na minha escola de arquitetura, as coisas sempre foram tratadas, o arquiteto sempre foi uma pessoa preocupada com a beleza. Mas, o que eu acho que produz uma falsa beleza são os modismos, são a falta de conhecimento técnico, né? Por exemplo, se o modismo agora é fazer esses painéis de vidro, né? Seja pela frente de alvenaria, tem que haver um controle sobre isso. Por exemplo, o caos. Mas, pô, por que é que tem vidro? Ah, não, o vidro é um revestimento? O vidro é um revestimento? Tudo bem, se ele for revestimento, então ele tem que ter uma concepção diferente. Ele não pode ser um vidro meio transparente, né? Então, eu acho que o vidro sempre foi pensado, é um material quebradiço, não é um material... Ele, tradicionalmente, ele foi sempre pensado como um material transparente, incorporado nas catedrais, até como obra de arte, os grandes vitrais, né? que se fizeram, então, eu acho que o vitral é uma forma de você conceber arte também. Agora, uma parede de vidro que fica na frente, que não tem nenhuma transparência, né? Que fica na frente de uma alvenaria, né? É diferente, né? Existe uma diferença nisso. Então, eu acho que tem que haver um certo rigor nessa desonestidade quanto os materiais são tratados. Se o material tem uma função, né? Ele está sendo desvirtuado. Quer dizer, é claro que a gente pode fazer o que fizer, mas quando você vê uma... As indústrias, né? Fazem uma fórmica imitando madeira, né? Aí você põe a mão lá, ela é meio fria, aí você fica irritado, né? Porque você está acostumado a ver madeira, madeira, né? Agora você vê madeira, madeira no piso de vinil, né? Então, é uma coisa que... Eu me lembro que o doutor Lúcio ficava muito irritado com aqueles desenhos, por exemplo, no Jacarandá da Bahia, nos folheados que se faziam, né? Aqueles desenhos repetidos, né? Ele ficava irritado, né? Porque aquilo era uma forma de você traduzir... No laminado, você traduzir erroneamente, equivocadamente, a madeira. Está tudo bem com o laminado, mas ele não precisava, tendo que você tentar fazer desenhos, porque a madeira não formula aqueles desenhos, né? Ele ficava irritado com isso. E eu aprendi a fazer arquitetura, sim. Eu era ouvindo o doutor Lúcio, né? Ouvindo os professores que entendiam arquitetura, sim, na minha época. Então, esse uso inadequado de materiais, eu me lembro que, em uma ocasião, o Oscar escreveu um artigo, mas isso, lembrando a canjiquinha. A canjiquinha era uma pedrinha pequenininha, que se fazia, você fazia o imitante, eu nem sabia o que era aquilo. Era um revestimento, né? Você pegava em cima de uma coluna, aí enchia, pequenininha pequenininha, né? Aí era uma canjiquinha. Eu chamava de canjiquinha. Aí... Voltou a moda, assim. Ainda chamava? Voltou a moda. Pois é! É terrível, né? E sobre o bandido falava mal, por quê? Por que ele dizia assim? Não, ele dizia que era um desvirtuamento total da pedra, né? Você faz... Ah, canjiquinha, né? Você faz... Tão tornar a pedra em canjiquinha, né? E do concreto que estava por trás da canjiquinha, né? Então você desvirtuava os dois, né? O concreto e a canjiquinha. Mas há por aí. Eu acho que essa coisa do material, né? Eu sempre vi, assim, o material com essa nobreza que tem que ter. Acho que a arquitetura é isso também. A beleza, eu acho que a gente não consegue atingir a beleza. Outro dia eu estava vendo um vídeo que mostrava... Um vídeo muito interessante, que mostrava as formigas lá na Argentina. Um vídeo gravado na Argentina que as formigas são uvas, né? Elas cortam aquelas folhinhas. Não é para elas comerem, elas guardam essas folhinhas com um fungo que surge ali, daquelas folhinhas, e elas comem o fungo. Agora, esse fungo, quando ele... Ele produz um excesso de gás carbônico, né? Que pode matar as formigas. Então elas têm que fazer com as formigas extremamente ventiladas. E elas fazem exatamente esse tipo de ventilação que eu tenho feito aí. Que elas fazem uma opção de buracos laterais, né? E depois um buraco central, onde estão concentradas aquelas folhinhas, né? Aquele que tira todo o ar por ali, né? Uma espécie de efeito chaminé que tem ali. E aquele buraco central é mais alto, né? Fica sempre mais alto, né? Então até as formigas sabem fazer, né? Então por que a gente não consegue fazer? Você trabalhou com o Alto de Bocão, como demais? E hoje em dia, esse entendimento de que arquitetura e arte podem ser uma coisa só, podem ser aliadas, você acha que isso foi uma moda também? Ou que isso é algo que se perdeu? Eu acho algo que se está se perdendo, porque a gente, infelizmente, Alto de Bocão foi uma pessoa rara, né? Com esse sujeito, eu acho que é um artista fantástico, assim, lidei muito com o Atos, né? Foi minha vida profissional toda, junto com ele, trabalhando comigo, né? E essa coisa de integração, né? Das obras de arte, foi sempre uma transição da arquitetura, né? Que ela tem que ser respeitada. E o Atos, ele com uma linguagem muito mais moderna, né? Ele conseguiu fazer essa integração com Oscar, né? Com muitos arquitetos, com Harold, comigo também. Quer dizer, em muitos trabalhos, eu, por exemplo, não conseguia fazer um hospital sem ter Atos com o Cão fazendo essa integração, né? Porque essa integração, ele respeitava o espaço, ele interferia no espaço. Essa é que é a verdade. O Atos sempre interferiu no espaço, ele não pôs um complemento. E essa interferência tinha que ser discutida, do seu ponto de vista de arquitetura. Era uma interferência. Quer dizer, eu vivi sempre cercado, assim, de Atos e de outros artistas, de Sesqui Ato. Quer dizer, e a minha convivência com Oscar sempre foi muito ligada a essas pessoas. Quer dizer, eu nunca consegui ver arquitetura, senão uma forma de você integrar essas... entre o próprio projeto e essas obras que são fundamentais, às vezes, para a mudança do espaço. Mesmo nas favelas, nas obras efêmeras? Não, mas nas obras favelas, todas as obras favelas, as portas, né? Todas elas... E, para mim, a coisa que mais faz falta na minha relação profissional é o Atos. Um Atos que qualquer outro profissional... Porque, como não, é nem substituível. Substituível. Agora, eu estou dizendo, eu mesmo fazer as coisas, como eu aprendi dele. Mas, eu não consigo fazer com a qualidade que ele fazia, claro. Então, o Hospital do Rio de Janeiro, eu tive que me meter a fogueteiro, né? Fiz fazer coisas. E, na casa, filho, na casa do Roberto, também. Roberto Linho, então, eu estou fazendo essas coisas. Mas, sem a qualidade. Porque ali é necessário, é necessário, naquele espaço, você ter essa informação. Então, agora, não tem um artista como o Atos, né? Para você, de repente, integrá-lo no seu trabalho. Fica difícil. Mas, eu acho que é fundamental. E, essa convivência, por exemplo, com o Oscar, que você me qualificou extremamente, essa característica da afetura, né? Eu acho que foi fundamental, assim, para a minha formação, também, né? A convivência com o Atos foi fundamental. Eu aprendi com o Atos, a Bessa, né? Porque, quando a gente trabalha juntos, a gente discute, né? Então, cor, é uma coisa que eu aprendi tantas coisas com o Atos. O Atos tinha um domínio de cor incrível, né? Um domínio de cor incrível. Eu sabia, exatamente. E ele me receitava leituras para eu me formar, né? Eu sempre, para estudar cor, né? São lacunas que a gente tem na nossa formação que a gente tem que ir preenchendo, né? É, tem um que até hoje eu leio. É do... É, Funções da Cor. É o do... DG? Funções da pintura? Funções da pintura, desculpa. Funções da pintura. Você já leu, né? Funções da pintura. E eu sou o Linha, sempre era meu livro de cabeceira. E agora vai ter que voltar a ser, né? É, Funções da pintura. Dentro do que o Hugo estava falando sobre essa coisa da beleza, né? Da busca da beleza e, vamos dizer, vindo um pouco mais para trás, um pouquinho. Quer dizer, no próprio desenho da estrutura, quer dizer, a gente observa, assim, vamos dizer, na evolução do teu trabalho, né? Da tua obra profissional toda, né? Vamos dizer, conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, novos equipamentos industriais vão surgindo, que possibilitam a baixo custo, se buscar soluções diferentes e tudo, então a gente vê... se a gente pega os primeiros prédios de estrutura ambiental que você fez, muito rígidos, cartesianos, rígidos, e depois um desenvolvimento particularmente nessa sequência de projetos da Rede Sá, depois do PCU, essa coisa, até culminar com o do Rio de Janeiro, que infelizmente foi o único, porque eu não tive a menor participação. Mas, para mim, é um negócio... É maravilhoso aqui. Do Rio de Janeiro, a gente percebe um novo salto, né? Quer dizer, eu acho que alguns dos quais eu tive a oportunidade de te ajudar, há uma evolução natural que vai, como um passo atrás do outro, assim, e buscando um desenho suave, mas rigoroso em termos estruturais, essa coisa toda. Há um encontro aí, né? Quer dizer, da vontade pela beleza e o rigor, o conhecimento estrutural, a técnica, o correto combate aos esforços e tudo, né? E isso imbricado com questões de ventilação e tudo, essa iluminação natural, o negócio todo, né? Até explodir nesse do Rio, que realmente é uma... Vamos dizer, um do fone passa atrás do do fone, um salto a mais que você viu. Então, não é só essa aplicação de tal obra de arte, quer dizer, a construção em si, ela assume a sua condição de obra, né? Fundamental. Acho que o que você está dizendo é fundamental. Eu acho que é preciso, né, que essa evolução do desenho, né, que ela esteja acompanhada de todas essas... essa evolução tecnológica também, e de uma resposta melhor. É claro que, no princípio da Rede Sara, né, a gente não tinha a tecnologia disponível que tinha no fim, né? Não podia nem pensar em fazer uma coisa que se abre lá, né? Era, sei lá, uma aventura, um risco que a Rede Sara não podia correr, né? Então, eu acho que a gente tem que correr riscos calculados, né? Mas eu acho que, na medida que a gente se dispõe, né, até porque eu acho que nós vivemos num mundo tecnológico, e a arquitetura responde a tecnologia dessa forma ridícula, e eu, pelo prédio, poxa, o que é isso, né? Quando nós temos as tecnologias evoluindo aí, numa velocidade incrível, né, e nós ficamos aqui a envelopar os prédios, né? O prédio é feito por dentro, né? Sem tranhos, que coisa horrível, né? Então, o prédio é feito pra se ver de fora. Eu não nego que um prédio tem que ser bonito pra ver de fora também, mas não precisa só isso, né? Isso não basta, né? Principalmente quando falceio por dentro, né? Por dentro você nunca responde a nada, que é isso. Então, eu não sei se eu estou muito antiquado, sabe? Eu tenho receio, às vezes, de estar muito antiquado. Eu vejo o desenho dos automóveis também, e vou vir de uma forma assim tão ruim, né, às vezes, né? Então, eu acho que eu estou antiquado. Infelizmente, o caminho não é esse. Mas, de qualquer maneira, o conhecimento do arquiteto de construção, pra mim, é fundamental. Acho que nós estamos vivendo esse drama profissional. Eu acho que até importa pouco. Eu vejo, às vezes, prédios que não são até... Foram feitos por arquitetos, mas não tem muita sensibilidade, assim, que não são bonitos, mas são discretos. São prédios que podem perfeitamente ser incorporados à paisagem urbana, se ofender ninguém, né? Então, não precisa ser uma coisa estanteantemente bela, né? Ela pode ser uma coisa discreta, mas bonita por dentro também. Poxa, que é isso, né? Então, a beleza é só por fora, né? Como você estava falando lá, um pouco antes da questão do ensino, né? Quer dizer, a arquitetura média está muito fraca, né? Muito, muito, muito. Exatamente isso. Você atingiu o ponto. A arquitetura média está horrível. E é muito fraca. Esses programas de computador, que eles fazem esses prédios de especulação imobiliária, com programas previamente estabelecidos. O arquiteto não participa mais, ele faz um jogo de fachada. O que é que você quer? Quer uma fachada de forma moderna? Então, combinar uma fachada de forma moderna. Não é assim que aqui em São Paulo não está correndo isso. Agora está surgindo uma iniciativa da Ideias Argos, que tem sido louvável, né? Mas é uma coisa muito pontual. Eu não sei se você está acompanhando. Não. É um grupo que resolveu, são prédios residenciais, e investir na arquitetura e no conforto, no bem viver, e então entregou arquitetos jovens até. Andrade Moritim, João Falar, eles estão fazendo prédios muito interessantes e inovando nessa concepção dos prédios residenciais. E isso está sendo muito louvável, mas também é único. É, mas essa iniciativa tem sido, foi bastante, é bastante louvável. Eu acho que as armas têm... Ele tinha aquelas garagens, né? As outras armas, né? É, eu acho que é outra estrutura. Essa coisa surgiu agora dos prédios. É uma incorporadora do imobiliário que contrata o Álvaro Puntone... Álvaro Puntone, Álvaro Puntone, Gui Matos... É. Andrade Moritim. Uma imaginação mais nova é que, claro, é uma arquitetura mais diferenciada. É. Não é uma régua, não é uma exceção. É uma exceção. Mas eu acho que em São Paulo sempre se abre esses espaços, não é? Porque é uma cidade que ela tem sempre... São clientes diferenciados. São clientes diferenciados. São clientes diferenciados. Mas isso não é régua para o Brasil. Não é régua, não. É muito pontual. É muita exceção lá. O Rio de Janeiro, eu acho que atualmente, a arquitetura do Rio de Janeiro é uma das piores que nasceu. Muitos piores. Brasília também. Brasília também. Eu acho que nada como Brasília. Brasília é a pior. Nunca. Brasília. Brasília. Mas eu acho que em São Paulo você consegue ver prédios. Você consegue respirar, não é? Ver prédios decentes, ver pés e outros, não é? Mas falar disso, eu não sei. Eu acho que é um vazio aí que a gente tem que preencher. Eu acho que nós aqui, quer dizer, falando agora um pouco do nosso mestre aqui, nosso guia, Eu acho que o Carl tem uma possibilidade enorme de assistir sobre isso. Quando ele tiver um controle maior sobre a aprovação dos projetos. de dizer um basta a essa coisa, não. Vamos ver como é que é. Saiu uma regra aí agora que é posta em plástico e ninguém contesta que as passarelas, isso em cima da acessibilidade dos paraplésticos deficientes. que a passarela, ela tem que ter uma inflação de 8,33% e tem que ter um patamar a cada metro. Cada metro que sobe tem que ter um patamar a cada metro. Então, significa que uma passarela, por exemplo, aquela de Salvador, a rampa menor que podia ter, deve ser uns 120 metros. Agora, é claro que o deficiente, segundo as pesquisas que nós fazemos com a nossa área, fizemos muitas. O deficiente, ele não tem condição de subir numa passarela. Tem uma, nós temos uma, que foi até um projeto do Glau que fez, que o Glau fez uma passarela de 6%. Ele não tem condição de subir de 6%. Porque o deficiente, não é um deficiente. Então, o deficiente atleta que joga basquete, ele se tem, ele se sobe 15%, 20% ele consegue subir. Mas o deficiente, por exemplo, que tem um AVC, que ele é deficiente, não tem mais força nenhuma no braço, O que me adianta fazer? Ele vai conseguir, na cadeira de vadas, subir. Então, por causa de uma vez estabelecida por um atleta deficiente, você obriga todas as pessoas a subirem, a andar 100 metros, 120 metros, quando desistir. Então, eu prefiro ir ser atropelado no meio da roupa. Você lembra dos bondinhos que você fez ali na fábrica? Aquilo era pro deficiente, não era? É, pro deficiente. E tínhamos proposto. Inclusive, nesse projeto Minha Casa e Minha Vida, eu tinha incorporado aquele bondinho para ser feito. E para a cidade, lá em Salvador, lá no Pelourinho, não é? Para a cidade também, também, também. Você tinha proposto. Ou seja, de novo, a gente volta para a política pública que não... Pois é. Não, ela não nos propõe. Não, ela não nos propõe. E isso porque o quê? Porque a companhia construtora, ela não quer saber mais... A quem é que pode fabricar bondinho? É a Atras. A Atras não quer fabricar bondinho? Então, acabou. Você não tem bondinho. Como se tecnologia só a Atras ou a Atras... Tissem... 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 Não foi feito na obra. Na obra, foi feito na obra. Não tinha nem isso até aí, mas foi feito na obra. Como é que toda a tecnologia, voltando um aspecto aí na área cultural, o processo que ele me ensina, o arquiteto antes tinha uma formação, as faculdades davam uma formação cultural muito grande. É fundamental, acho que é. E a impressão que eu tenho foi, na maioria das faculdades, essa formação cultural foi abonida. Foi, acho que sim. Mas isso acho que não é só para o arquiteto, em todas as profissões. Acho que a formação cultural no médico é fundamental também. Eu acho que é para todo mundo essa ideia de saber, de saber sua origem, para que é que nós viemos aqui, ou pelo menos discutir isso, é fundamental para qualquer ser vivo. Mas para o arquiteto é fundamental também, porque ele tem que ter um conhecimento mais aprofundado, porque ele é um generalista. Então, para ele, ele tem que ter uma formação de sociólogo, tem que ter uma formação de artista, tem que saber desenhar, tem que saber essas coisas todas. Eu acho que é inerente à sua formação. Agora, eu acho que além disso, como ele é um generalista, ele também tem que ter um diálogo adequado com todos os especialistas que vão atuar junto com ele. e aí